Muito boa tarde, ouvinte da Rádio Mundial. Hoje é dia 16 de abril, terça-feira, Dia Mundial da Voz. Essa data é para comemorar e prestar atenção nos cuidados que a gente tem que ter com a nossa voz. Então eu queria parabenizar todos os comunicadores da Rádio Mundial, Naradi, pelo trabalho. E é isso, vamos começar mais um programa Sementes de Luz, comigo Raquel Médici e com a terapeuta e consteladora sistêmica Naradi Bianchi, hoje com uma surpresa. É, a gente sempre tem surpresa aqui no programa Sementes de Luz. Então, muito boa tarde você ouvinte que me segue toda terça-feira às três e meia da tarde. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. É sempre uma honra, na verdade, poder falar para vocês, trocar informações, trazer conhecimento. Então, para as pessoas que estão chegando agora, sintonizando na rádio, meu nome é Naradi Bianchi, eu sou consteladora sistêmica, trabalho com várias técnicas de transformação humana. São ferramentas muito bacanas que ajudam você a mudar de lugar, fazendo você se sentir uma pessoa melhor, mais inteira, como a Constelação Familiar, né, Raquel? A Constelação Familiar é incrível, maravilhosa. E hoje a gente tem realmente uma surpresa aqui no programa, uma pessoa que está aqui com a gente. Logo, logo vocês vão saber quem é e a gente, né, podendo trocar cada vez mais essas informações. Então, para quem está aí junto com a gente, hoje eu quero falar, Raquel, sobre a rejeição. Ai, isso é um assunto difícil, né, eu sinto isso, assim, muito, o que está chegando muito, né, nos meus atendimentos individuais, são esse processo, né, da rejeição. Quem já não se sentiu rejeitado, né, ou não se sente rejeitado na vida, né? Então, assim, pela minha experiência e, assim, pelo que vem chegando até mim, eu venho observando que tem dois tipos de rejeição, né, que eu percebo isso, né, tem causas, né, que essa rejeição traz, né, essa dor, né, que é uma dor da psique humana, é uma dor que vem da infância, né, Freud mesmo fala sobre isso, né, que, quando a gente tem lá com os nossos quatro, cinco anos de idade, tá ligado, quando vem aquela do complexo de Eletra, complexo de Édipo, né, onde a gente tem uma fixação nos nossos pais, e a gente não recebe esse amor exclusivo dos nossos pais. E aí é onde a gente realmente faz uma transferência, faz uma... uma... a gente, a criança de cinco anos, ela não entende isso, né? Então, assim, falando desse processo, né, da rejeição, eu sinto também que tem esse lado comportamental, que a gente adquire isso, né, na nossa vida, e tem também o lado sistêmico, que é destinos difíceis, que tem a ver com pertencimento, que são as ordens do amor, que eu já falei aqui sobre as ordens do amor. São três, né, Naradinha, lembra pra gente quais são? São o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio, né? Então, esse pertencimento, ele tá muito ligado a esse sentimento de rejeição também. Então, assim, muitas vezes a gente carrega destinos difíceis por esse sentimento, de que a gente não pertence ao nosso sistema familiar, e também a gente carrega uma dor tão intensa dos antepassados, que a gente assume isso. E como que a gente assume isso? A gente assume esse destino difícil fazendo a lei da compensação, que é a gente resolve ter um sintoma, um alcoolismo, uma falta de prosperidade na vida, a gente traz dessabores nos relacionamentos, né, confusão, conflitos, e aquele sentimento que a gente vem carregando. Isso a gente pode olhar dentro do sistema familiar, esse processo da rejeição, né? Mas tem um outro sentimento de rejeição, por exemplo, que a gente se coloca, a gente se sente, é um sentimento que a gente se exclui, que hoje é um caso que foi bem interessante, que eu fiz uma constelação, que é exatamente isso que acontecia. A pessoa, ela não era o sistema em si, né, não era o pai, mas ela se colocava num lugar de excluído. Ela se excluía. Ela se colocava nesse lugar, e aí o que acontecia? Logicamente, né, não tinha conexão, ela não fazia conexão com o pai, no caso. Não conseguia fazer essa conexão com o pai. E aí, é como se sentisse uma barreira, como se algo estivesse, sabe, cortando aquele vínculo. Mas, na verdade, era uma coisa na mente, não necessariamente era algo real. era uma coisa da mente que criou através de crenças. Porque as nossas crenças também nos colocam nesse lugar de rejeição. E ia falar, não, eu não vou ali, eu não vou entrar naquele lugar, porque eu já entro naquele processo de me defender. E nem sempre é verdade isso. Aí entra também os compromissos. o compromisso, tem até um livro que fala sobre os quatro compromissos, né? E um dos compromissos é que ninguém está preocupado com você. Todo mundo está preocupado com ele mesmo. Então, se uma pessoa faz alguma coisa para você, que você acha, ah, ele está me rejeitando. Mentira, está nada. Ele não está nem preocupado. Ele está tão envolvido nas questões dele, que ele não está preocupado com isso. Não está preocupado se está te rejeitando ou não. Então, a mente, a gente tem que tomar um certo cuidado com a nossa mente. Porque a nossa mente, ela dá uma sabotada, assim, bem grandiosa. E, às vezes, a gente se coloca num lugar que não é real. Então, assim, é isso exatamente que eu consigo perceber as questões que estão chegando, né? Às vezes, nem é sistêmico. Nem é. Nem é. Só aquele sentimento, aquele lugar que você só tem que dar uma ressignificada, entender, fazer sua mente compreender. Mas não tem questões que você carrega, por exemplo, de ordem sistêmica. Entende? Então, é interessante levar atenção para isso, né? Perceber isso também, né? Que você pode mudar de lugar, você pode fazer diferente, você pode perceber quando esse sentimento chega até você e você olhar para esse sentimento e falar, isso é real? Isso, de fato, é verdadeiro mesmo? Ou é apenas uma ideia de que é? Oh, que eu estou me protegendo. O que é que eu estou me protegendo? Não tem, a gente não precisa se proteger. A gente já é amor puro. Nós somos todos fontes da mesma divindade, do mesmo divino. Nós somos puro amor. Não tem como a gente estar nesse lugar de separação, de rejeição. E aí, se você realmente tiver algum problema da exclusão, de pertencimento, isso a gente pode olhar na constelação familiar. De maneira sistêmica. Aí, de maneira sistêmica. Aí é um outro lugar. Aí a gente pode investigar isso. Porque, às vezes, é só uma crença mesmo. É só dar um start e mudar de lugar para você olhar o mundo de forma diferente. Né? Então, para quem quer resolver de maneira sistêmica, eu vou passar o telefone aqui da rádio para a gente sortear uma constelação. Pode ser? Ai, a gente esqueceu disso. É verdade. Gente, ouvinte, ouvinte, se prepara aí que nós estamos aqui. Hora do prêmio. Hora do prêmio. Nós vamos abrir os telefones para você ligar. A primeira pessoa que ligar vai ganhar uma constelação familiar comigo. Muito bem. Então, os telefones da rádio são 31710221. 31710221. Ou tem outro telefone da rádio que é o 3262-4490. 3262-4490. Primeira pessoa que ligar vai ganhar uma constelação com a Nara Di. Viva! E agora, eu trouxe uma pessoa aqui muito incrível. A gente está meio que apaixonada uma pela outra. E essa pessoa é a Sebastiana. A Sebastiana é uma pessoa que veio aqui dar o depoimento ao vivo aqui com a gente. Aqui na Semente de Luz. Boa tarde, Sebastiana. Boa tarde, Naradi. Tudo bem? Tudo bem. Que prazer enorme estar com você aqui, Sebastiana. Prazer é todo meu. Que bom. Então, Sebastiana. E aí, a gente convidou você, né? Porque você me deu tantos feedbacks tão maravilhosos, né? Sim, muito, muito. E aí, eu resolvi convidar você para você fazer esse seu depoimento, né? E contar aqui para o ouvinte da Rádio Mundial, como que você me conheceu? Como que foi? O que aconteceu que você veio buscar a constelação familiar? É, foi assim. Eu estava na... Boa tarde, pessoal. Eu saí do meu trabalho, né? E aí, eu cheguei até o ponto de ônibus. E aí, eu estava... Fazia dias que eu não ouvia Mundial. Aí, eu liguei o meu celular, né? Estava ouvindo. E depois... Aí, coloquei na Mundial. Algo falava para mim que não era para ouvir. Falei, não, eu sou teimosa, eu vou ouvir. Eu gosto de desafio. Aí, eu fui lá, coloquei. Estava com o fone meio ruim, né? Ouvindo. Aí, peguei, anotei o telefone rapidinho. E liguei para a Naradi. E ela foi muito generosa, me atendeu muito bem. E a gente marcou a constelação. E de lá para cá, minha vida foi mudando. Que bom, né? E assim, você fala desse sabotador, né? Tem essa voz que falou para você, não, não liga. Não liga. E você foi... Aí, eu falei, não, eu gosto de desafio, eu vou ligar. E aí, como é que você... E assim, você decidiu... O que que te chamou a atenção quando você ligou? Quando você ouviu eu falando na rádio, depois que você escutou? O que que você realmente sentiu? Na verdade, Naradi, eu estava me sentindo assim... Eu já me senti várias vezes rejeitada, né? Por mais que eu goste de conversar. E a gente percebe, às vezes, que a pessoa foge no telefone mesmo. Inclusive, já aconteceu de eu ligar para as pessoas. Eu sinto que a pessoa desligava o telefone. Daí, eu falei, vou fazer, né? Vou conhecer a constelação para ver como que é. E foi a sua primeira vez na constelação? Sim, primeira vez, primeira vez. Aí, eu fui e... Aí, eu fui, né? Quando a gente constelou, eu já senti muita mudança. Porque meu marido é assim, a gente está casado... A gente se conhece há 23 anos, tem 19 anos de casado, e a gente parecia mais dois irmãos. Cada um no seu quadrado, ele na televisão, eu no celular, às vezes, ia dormir cedo. De repente, depois que eu fiz, eu senti que ele está bem mais próximo. Assim, mudou bastante. Certo. Mas, na verdade, eu lembro que você, quando você veio fazer a constelação, você veio buscando relacionamento, né? Sim, sim. Você queria fazer uma constelação com relacionamento. Sim. Mas, ao longo da nossa conversa, nós descobrimos que tinha esse sentimento de rejeição. Sim, tinha. Né? Que é um... Tinha bastante. Ele ficava no canto dele, ou no meu, e aquele ente sai. Inclusive, ele chegava em casa, saía, não dava satisfação. Era uma coisa, assim, impressionante. Por mais que eu cobrava, ele achava que estava certo. Agora, não. Depois da constelação, mudou bastante. É, inclusive... É, a gente percebe, assim, que ele está mais... Conversa mais, sabe? Eu senti que... E nem foi relacionamento, hein? Nem foi. Nem foi. Eu senti que aconteceu, assim, o que não tinha entre a gente respeito. Da parte dele, né? Não é que eu estou metendo pau, mas... Da parte dele, não tinha respeito. E agora mudou bastante. A gente está bem... Bem amigo, né? Bem marido, bem esposa. Mudou tudo. E aí, a gente pôde também ver na constelação familiar a sua conexão com a sua mãe, né? Sim, que a minha mãe também está ótima. Que, na verdade, a constelação, ela mostrou essa falta da sua mãe. Sim. Né? Que vem, que esse sentimento de rejeição, ela vinha do processo desse vínculo amoroso com a mãe. Com a mãe, exatamente. E aí, isso trouxe um peso, trazia um peso, né? Peso muito grande. Eu sentia que o meu relacionamento, eu estava vivendo a vida da minha mãe e do meu pai. Estava muito estranho. E agora, não. Depois que fez, mudou bastante. Meu marido no canto, que vivia no canto dele. E agora, a gente está bem, graças a Deus. Ai, que legal. Que legal. Conversa mais, tem mais respeito, sabe? Tem mais companheirismo. Bastante. E lembrando também, Sebastiana, que você me falou que você nunca tinha ganho nada na sua vida, né? Ah, inclusive, ganhei. Isso é bom falar. Eu não ganho nada, gente, faz um tempo. Ninguém me dá nada. Eu só trabalho e eu mesmo que compro. De repente, meu patrão vai, arranca o celular novinho e me dá. Eu achei aquilo máximo. Foi muito bom. Né? Isso é muito legal. Isso é conexão com a mãe. Sim, conexão mesmo. É, a prosperidade e a abundância. Ela fez esse vínculo, ela, sabe? É como se fosse uma tomada que você vai com um plugue lá e liga na tomada. E essa fonte, ela volta. Essa abundância toda volta, né? Sim, é verdade. E aí, você começa a prosperar também, né? Sim. Você está sentindo isso. Estou sentindo. Eu estava, até meu marido andou falando que agora ele começou a descobrir, né? Ele falou que eu estava com o ar, assim, muito pesado, já senti mais leve, né? E cada dia que passa, sinto melhor. Bem melhor. É. E a constelação, falando que ela, naquele momento que você fez, faz mais ou menos umas duas semanas que você fez. Sim, duas semanas. Foi muito rápido a melhora na minha vida. Foi assim. Muito rápido. Você ainda fica reverberando essa constelação durante um ano. Então, você, muitas coisas, né? Eu sempre falo. Uma pessoa que mexe no sistema familiar, todo o sistema familiar muda de lugar. Então, todo mundo também está mudando de lugar dentro do seu sistema. Você pode perceber. Você percebeu isso, né? Percebo, trabalho, outra coisa. Seus filhos, não. Suas irmãs, sua mãe. Então, essas pessoas, elas vão mudando de lugar. E isso vai, essa conexão, esse sistema, ele vai se reorganizando. Ele vai colocando em ordem. Sim. Ele vai trazendo o amor em ordem, né? Ai, Sebastiana, que bom. Foi muito bom receber você aqui. Outra coisa que eu queria falar, se você me permite, é que eu tinha passado um processo de um susto muito grande. Eu fiquei três anos, tomava remédio, tudo. Já tinha passado para o médico e nada dava conta. E foi depois da constelação também, eu senti que é como se eu estivesse presa numa caixinha, tentando sair e não consegui. Depois da constelação, eu me sinto por inteira. Foi três anos sem saber quem era eu. Trabalhando, tudo. Fazia tudo, mas eu não me encontrava. Depois da constelação, eu consegui. É como se você tivesse me desvirado. Não sei. Não, eu não faço nada. Não, eu não consigo. Eu não faço nada. Eu não sei explicar como que era. É como se eu tivesse de ponta cabeça e agora eu estou no meu normal. É. E é interessante você falar isso, porque o que acontece com a constelação? Ela faz você voltar para o lugar certo. Para o seu lugar. Eu estou no meu lugar certo. Eu percebo. E quando você está no seu lugar certo, é só benção. É outra coisa. É só benção. É muita benção. Que bom, querida. Então, assim, nós vamos encerrando, porque nós vamos, nosso bate-papo, né, aqui junto, mas continua aqui junto com a gente, Sebastiana, que nós temos aqui o nosso ouvinte. Ganhador da constelação. Ganhador. Exatamente. Não, os contatos, os contatos. Os contatos da Naradi, que é isso mesmo. Aí o meu produtor aqui está falando. Os contatos da Naradi, que é o 992580927. Eu atendo com constelação familiar, com saique, atendimentos individuais, tá? Eu atendo na Consolação, atendo na Vila Mariana, lá no espaço Caminhos da Cura, tá? E aí vocês podem estar ligando para mim, que eu vou, logicamente, atender vocês logo depois do programa, tá? E aí eu vou passar de novo o... Ah, não, quem vai passar é a Raquel. Vai, Raquel, com a sua voz linda. 992580927. Mais uma vez, 992580927. Esse é o telefone da Naradi e os telefones da rádio para o ouvinte que ligar, ganhar uma constelação. É o 31710221. 31710221. E parece que já está na linha o nosso ganhador. Palmas aí! Viva! Muito bem. Olá, quem fala? Olá, boa tarde. Boa tarde. Sônia? Isso. De onde você fala, Sônia? Eu falo da PEN, a São Paulo. Muito bem, parabéns, Sônia. Viva! Que linda! Que linda! Eu adoro oferecer constelação familiar. E esse mês, como foi o mês do meu aniversário, então eu resolvi dar o prêmio para todo mundo. Olha só, eu faço aniversário e vocês que ganham. Que linda! E é o mês do meu aniversário também. Viva! Parabéns, duplamente, então, Sônia. Ai, obrigada. Eu fiquei muito, muito, muito grata. Que bom. Espero que ocorra. Eu tenho certeza que vai ocorrer toda essa mudança que teve com a... A Sebastiana. Sebastiana. Sim. Ai, fui muito emocionada. E, Sônia, que bom. Ai, eu também estou feliz, viu? Eu só não posso chorar aqui, mas posso também, vai. Sônia, você tem alguma ideia de tema que você queira constelar? Olha, assim, eu tenho uma ideia do financeiro, né? Mas eu acho que no decorrer da conversa, bem provável que surja outras coisas. É, é sempre assim, é sempre uma surpresa. Quando você entra no campo da constelação, você vê que sempre é uma surpresa. Às vezes, uma pessoa vem constelar uma situação e chega na hora, é outra. É quando o campo, o campo ele mostra para você, né? Esse campo morfogenético, essa inteligência divina, ela mostra o que está mais latente, o que mais precisa ser resolvido. E a gente vai, com certeza, poder olhar isso com você juntas. Ai, que delícia. Né? Que bom. Não chora não, tá? Fica feliz. Ai, mas eu já chorei. Tá bom. Então, Sônia, fica na linha, passa os seus contatos. A Naradir vai entrar em contato com você para vocês agendarem uma constelação familiar. Combinado? Combinado e gratidão profunda. Muito obrigada pela participação. Querida, um beijo. Que linda, que linda, Sônia. Ai, então tá. E aí, nós vamos passar a agenda novamente, que é a minha agenda, que eu atendo na Consolação e na Vila Mariana, lá no Espaço Caminhos da Cura. Atendimentos individuais. Eu trabalho de segunda a sexta. E nos finais de semana, eu faço constelações em grupo. Então, as pessoas que tiverem interesse para entrar em contato comigo e o meu telefone para contato, meu WhatsApp, né? É 992580927. E eu quero dizer também que eu tenho uma página no Facebook que chama-se Naradi com D-H-I Bianchi com CHI e o Instagram também Naradi Bianchi. Então, vocês podem ir lá, podem me seguir. Eu coloco algumas coisas, falo também outras. Sobre constelação, sobre sai-quê, sobre barra de axis. Isso, sobre várias... Na verdade, gente, eu tenho bastante terapia na manga, tá? A pessoa que vem até mim, com certeza, ela sai bem bonitinha, né, Sebastiana? É verdade, é verdade. Só eu sei dizer. Ah, então tá. Muito bom. Então, é isso, né, gente? Eu vou passar o telefone mais uma vez. Para quem não anotou, anota aí. O número é o 11992580927. 992580927. Queria agradecer muito a presença da Sebastiana. Eu que agradeço a você, Naradi. Esqueci seu nome, desculpa. É a Raquel. Ai, Raquel, desculpa. Não lembro nenhum. Eu quero agradecer, Naradi, você muito pelo que você fez para mim. Olha, você mudou a minha vida. Casamento, tudo. Família, trabalho. Até na rua eu sou cumprimentada hoje. Oba! Viva! Bom dia de montão. Sabe, isso é uma delícia. Gente, não é balela. Isso é muito certo. É sério. E é realmente. Isso tem muitas mudanças mesmo, gente. É verdade. Mudou a minha vida também. Mudou a minha vida, mudou a vida da minha família. Vai mudar a vida da Raquel hoje, porque a Raquel também vai fazer uma posta. Mandem boas energias para mim, que hoje eu vou constelar, pessoal. Semana que vem eu conto como vai ser essa experiência. Muito boa. E é sempre um prazer trabalhar com as pessoas e ver essas transformações. É um sonho do Bert Helling mesmo. Ele sempre diz isso. Ele sempre diz isso, que a gente tem que resolver os problemas da nossa família, da nossa pequena família, para que a gente se dissolva na grande família. Então, assim, está todo mundo unido. Está todo mundo no mesmo caldeirão, no mesmo barco. E a gente pode fazer isso. A gente pode expandir cada vez mais para que a gente entre em contato com a unidade. E, Naradi, antes da gente finalizar, a gente tem uma pergunta do ouvinte, que ele quer saber o que é o Saike. Ai, meu Deus. Rapidamente. Saike é porque eu não tenho muito tempo, né? Tá. O Saike é maravilhoso. Ouvinte, querido, que você fez essa pergunta. Ela trabalha com crenças limitantes. Ela trabalha com os dois sistemas do cérebro, direito e esquerdo, onde a gente coloca você num estado relaxado, né? E dá comandos no corpo para que você transforme crenças limitantes. Crenças limitantes o que é? É aquilo que te impede de você fazer o seu melhor. Então, às vezes, você está olhando, por exemplo, vamos supor, você está com dívida, certo? E você quer prosperidade. Mas você não consegue, você só fica olhando para a dívida. Ai, eu estou endividado, estou endividado, estou endividado. E o que você atrai? Dívida. Então, o Saike, ele transforma isso. Ele faz você mudar o seu olhar através de exercícios, né? Através de equilíbrios que é oferecido dentro do Saike. E aí você vai e transforma em crenças que apoiam. Então, você vai fazer o quê? Você vai pensar na prosperidade, né? Na abundância, no dinheiro. É mais ou menos isso. Colocando luz. Trazendo expansão de consciência. E é isso, gente. Está terminando o nosso programa Semente de Luz. É um prazer maravilhoso. Estou perdendo a minha timidez, né, Raquel? Super. Ai, que delícia. E aí, na próxima terça-feira, a gente vai se encontrar no mesmo horário, às três e meia da tarde, junto com vocês, eu e a Raquel, aqui no Sementes de Luz. Na Rádio Mundial. Na Rádio Mundial. Um beijo grande para vocês. Um beijo de luz. Bem cheio de luz mesmo. Obrigada, Noradi. E beijos de luz. E beijos de luz.